Oi gente, tudo bem? Passa meu jelly kiss Vou recrutar no meu cabelo Gente, vim mostrar pra vocês Meus novos perfumes O Boticário Gente, agora eu tô com a parceria Com a minha vendedora da Boticário Que é a Thaís, tá? Pra quem quer comprar o Boticário Eudora Ela vende roupa também, se não me engano, acessório Mais especificadamente O Boticário e Eudora Vai ser com ela, viu? E ela arrasa, ela não tem esse negócio de atrasar Igual a gente vem com outras parcerias Ela também dá desconto Se você falar que você Pegou o número dela pela Jac Santos Que ela vai saber E assim, vou tentar Deixar o número dela aí pra vocês Do WhatsApp ou o link que me leva Direto pro WhatsApp dela, aí você chama ela E fala que vocês viram na Jac Santos Se você quer saber o que tá tendo de promoção O que você quer e tudo E dependendo, ela te dá um desconto, né? Como você veio através de mim Então é isso Vamos começar? Porque ela me mandou Esse matcha Eu escolhi, na verdade, né? O matcha Que eu tava doida pra conhecer Na Ativispa Gente do céu Muita gente falou que era verde Cítrico E realmente é Mas eu imaginava uma coisa Tipo chipre E não, gente Ele é bem diferente, assim Ele é bem verde Mas ele tem um cheiro De chá verde mesmo Mas só que ele é muito cheiroso Ele é perfumado mesmo Sabe? Nossa, é muito delicioso A linha Ativispa Em mim costuma fixar bem Mas eu vou falar a verdade pra vocês Que eu usei dois dias direto E tava fazendo muito calor Então eu acho Que evaporou muito rápido Né? Eu acho Mas assim O cheiro Disso aqui É delicioso Eu vou usar mais Pra depois Vim falar pra vocês Já passou muito tempo Então eu não sei Se vocês vão querer resenha Mas se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Pra poder saber a minha opinião Eu sei que deve ter gente Que até hoje não comprou O que ainda tá curioso, né? Matcha, gente Muito melhor do que eu imaginava Delicioso Fresquinho Aquático Verde Muito, 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 muito bom Ela mandou uma cartinha também Só que é mais pessoal, né? Obrigada, Thaís Foi muito fofa E ela me mandou também Ela mandou só um arraso, gente Vou mostrar pra vocês Ela me mandou Olha o tique que eu tô, gente Dei uma glass Quer ver? Pera aí Lily Absolu Gente, tô com Lily agora Delícia 75ml Caixinha assim Eu seguro até embaixo Agora com medo Porque ela desce assim O medo do trem cair e quebrar Ó, uma preciosidade O creme do Absolu Eu não tenho, viu? Mas o tradicional tem E é isso Olha pra vocês verem Né? Eu nunca tive Lily Nunca tive Lily nenhum Nem daquela época de burrifar assim Mas esse daqui parece que é bem melhor, viu? Assim, de apertar O Boticário Olha, tem uma coisa 75ml Tudo azul Aí assim E esse negocinho aqui Veio um 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 pijentinho de flor Só que eu já fui estúpida puxando Eu quebrei Mal chegou eu quebrei Tá Aqui, ó Puxa com força E com talento Pera aí Aqui, ó Puxou Ih, gente Lily Absolu É a do Pafam Eu vou ser muito sincera pra vocês Sabe que eu não vou mentir aqui não Eu, gente Assim que eu burrifei esse perfume Ontem Eu falei Gente, eu não acredito Porque Eu espero muito da linha Lily, né? Não que não seja muito Mas eu achei ele muito estranho O cheiro dele muito estranho Muito, muito estranho Gente, burrifador Olha o burrifador desse aqui Olha a névoa Só que depois que passou O cheiro ficou delicioso Gente, eu achei ele bem Bem como se fosse Aqueles perfumes que tem anis Que tem flor de violeta Que tem Nossa, eu não sei se tem Gente, é muitas flores Assim, bem floral mesmo Só que remete muito Aquelas flores mais antigas Nossa, é muito cheiroso É muito cheiroso Tá É um cheiro mais refinado É um cheiro mais chique Assim Pode ser que tem gente Que não gosta A Lily Absoluto Eu leio na primeira vez também Traz o exclusivo Liro de Grassi Cultivado no jardim De Boticário Em Grassi Grassi Na França Nossa, que chique Demagracia Cidade reconhecida Como berço da perfumaria Chique, né? Uma flor especial Que precisas de cuidado No cultivo Que apesar de extrema delicadeza Revela uma intensidade única Em sua fragrância Com certeza Se a flor tivesse cheiro Se a flor tivesse cheiro Ela é muito, muito Muito fragrante Muito presente Assim Delicioso 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 Tá? A saída eu não gosto muito Até hoje Mas depois o cheiro Apesar que hoje Eu já tô pagando nenhuma Porque aqui Burri Feio Eu já tô começando a gostar Eu tô achando que no dia Eu já tinha usado Muito feio Que me embolou Tá? Vou usar mais Se vocês querem resenha Deixem nos comentários Que eu faço pra vocês A gente livre é lilo Né? Eu vou fazer resenha Mesmo se vocês me quiserem Vou fazer Pra depois cair eternizado No meu canal E me mandou também O Coffee Oma Sense Eu era muito curiosa nele Também E mandou junto Com gel hidratante Corporal Ó Assim Bonito, né? A cor Aí ele é Acredito que uma Realizinha Vou ver se tem alguma coisa De nota Peraí Que combina Notas florais De pétalas de rosa Com ativador Do desejo A cor de olfativo Com nuances amadeiradas E um toque sedutor De café Caramelizado Sou louca Como tem café Comprovado cientificamente Por aguçar os sentidos Ai, eu vou gostar Os sentidos Mas nesse 100ml Nessa pandemia Sem poder sair No encontro Vocês meio que encontro, né? Vocês meio que encontro Olha, gente Eu achei ele lindo Lindo, lindo, lindo Ele é meio fosco Tá vendo? Nossa Dá pra sentir o café assim Deixa eu ver aqui Peraí Nossa Ele é muito cheiroso Ele é muito cheiroso Nossa Ele vem um doce quente Depois Já esquenta na hora Esse aqui é mais rebernal Eu acho É XP Como que esquenta Gente Eu tô sentindo café Mas a linha Coffee, né? Tem que ter café Mas todos eu acho Que tem café Mas o paradiso Eu não sentia café Café caramelizado Gente, tô pensando Que é essa retardada, né? Que fica assim Assustando Mas na verdade Realmente Tô surpreendida Ai, que delícia Nossa, é muito cheiroso É muito cheiroso também Qual é o cheiro Que provoca os seus sentidos? Demaglaces Hoje eu tô tacadinha Eu tava gravando Suíça Na hora anterior E eu tava mais desanimada Mais cansada Quando nada eu soltei Tô louquinha E a única coisa Que eu tomei hoje Foi café Porque ela tá lacrada Mas dá pra sentir cheirosar Aí ela me mandou também Ai, esse negócio aqui Eu acho que foi Mas ela me mandou Gente Esse O Boticário Match Match É Shampoo E condicionador Esquadrão de brilho Gente, essa linha é muito boa Pelo menos Aquela que eu tenho Que é o fonte Da nutrição Gente, você passa Aquilo ali um minuto Se o cabelo fica filé E aqui, ó É simples Aplica o condicionador Ao longo dos fios Úmidos e lavados Deixa agir por um minuto Depois enxague bem Gente, será que vai dar brilho? Vocês já usaram desse aqui? Tá lacrado ainda Eu vou usar Aí eu mostro no Instagram Quartos rosa E óleo de abacate Abacate, né? Gente, vamos usar Eu que tô doida Pra eu testar Ai, que delícia, né? Que esse negócio assim Não é barato, não Delícia Delícia, delícia, delícia Vou testar Vou mostrar pra vocês Aí ela me mandou também, gente Além do cartinho tudo Ela me mandou duas coisas A Avon Que ela sabe que eu amo Ela me mandou O sabonete facial Esfoliante Tá? Esse aqui É aquele que já tem Esferinha, não é? Ele dá uma sensação Geladinha na pele No frio Eu não gosto muito Mas nesse calor Eu vou passar isso aqui No copo inteiro Brincando Esse aqui é facial Tem aquela sensação Geladinha De gelinho Sempre é bom ter Vinha que ela é isso que eu amo E ela me mandou também Uma solução Para remover a maquiagem Eu tô com uma ali Cadê? Se tivesse fácil Eu pegava pra vocês Porque eu tava usando ontem O restinho Ia pedir outra E ela me mandou E ela nem sabe Ela não me avisou não Ela mandou pra mandar mesmo Gente, é tão bom, né? Quando a gente é assim Parece que a gente traz Coisas boas pra gente Se você precisando Uma coisa a gente ganha Bom demais Bom demais Bom demais Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Gente, se você comprar Aureo Boticário Tenta comprar com a revendedora Alguma porque vocês vão estar Ajudando ela na comissão Outra que você vai conseguir Comprar mais barato Com desconto Porque vocês estão vindo Através de mim Vai saber de promoções De novidades De lançamentos Então Eu sou ela no WhatsApp E sempre que eu pergunto Ela de lançamentos E tudo E tem um lançamento Boticário Que eu vou até fazer um vídeo Que veio bem baratinho Não veio o preço Assim, perto do padrão Boticário Veio bem baratinho Então Chamei ela lá no WhatsApp Pra vocês poderem saber Das novidades Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Thaís, muito, muito obrigada Eu amei Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí